Tadeu, se tu pudesse esbanjar a estaleca, pedir qualquer coisa, como seria o dia perfeito de Tadeu Schmidt no quarto do líder? Faria o quê? Teria o quê? Comeria o quê? Teria um mini campo de golfe? Na casa? Ali? Como seria o dia do líder? Seu quarto do líder ideal. Mini golfe, óbvio. Ai, meu Deus do céu. Como é que seria? Se o esposo pudesse levar... Pode levar quem eu quiser? Pode. Ah, meu Deus. Você sabeu, cara. Então, assim, começa com eu e Ana Cristina. Sim, Ana pode ir. Eu e Ana Cristina no quarto do líder. Tem câmera. Pode ir. Breakout nas câmeras. Breakout nas câmeras. Edredom geral. Tudo cortado. Edredom, que bizarro. Pronto, aí acabou o Edredom. Café da manhã. Café da manhã. Comidas maravilhosas. Frutas. 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 Corações. Coração. Aquela coisa maravilhosa. Aí depois tem um campo de golfe lá fora, só pra ficar brincando ali, todo mundo. Aquela brincadeira. Já tem aquela grama sintética ali, tá pra brincar. Aquela grama ali, tá? A gente fica brincando. Volta pro quarto, Edredom. Edredom de novo. Edredom de novo. Caraca, mas volta o Edredom. Você tem que ter uma piscininha? Não? Não, Bruno. Aí depois, aí volta, almocinho. 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 Mas já almoçou, né? Aquela cochilada. Depois, depois da tarde. Edredom! 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 De novo, Edredom. Aí o Edredom e tal, piscininha. Fim da tarde ali, aquele calorzinho e tal. Lanchinho, vinhozinho. Aí, de noite, no VIP ali, aquela cozinha, tava maravilhosa. Aquela mesa ali naquele estante. Tava bonita, né? Tem umas lareirinhas dentro, lembra? Uma vinhota. Uma vinhota. Uma vinhota com um jantar maravilhoso. Se pudesse ser algum do Boninho, melhor ainda. O vinho do Boninho. Se juntar dois ou três vinhos do Boninho, compra a casa. Dá o prêmio. Isso, já dá o prêmio. E aí, depois, como é que termina o dia? Edredom! Edredom, hein, bro? Que maravilhoso. Estou torcendo muito pra esse Big Brother. Com as câmeras apagadas. Gente, o importante é ver o apresentador feliz, né, Dona Ana Clara? Claro, claro. O nosso sindicato luta pelo bem-estar de quem cobre o BBB 24 horas por dia, gente. Sete dias por semana, durante meses, ele tem esse direito. Mas é muito Edredom, não sabia que seria assim. Inclusive, daqui a pouco a gente vai estar com outras colegas de trabalho. Sim, 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 sim. Mas, por enquanto, um pouco mais de Tadeu. Brinca e se diverte. Boa. Boa noite. Boa noite. Também vou direto ao assunto aqui. Ai, meu Deus. Diante disso, é imprescindível dizer o seguinte pra vocês. Nessa festa, eu levo fé. Sete cervejinhas. Sete cervejinhas. Deu certo, Tadeu. O plural de arroz é arrozes. Próximo programa, eu quero saber o plural de diminutivo de pão. E eu queria que todos vocês entendessem meus discursos. Ouve ou como índice. Da panduza. Precisamos falar sobre o after dos cria. Tadeu foi o melhor apresentador do BBB. 23. Uma salva de palmas pra ele, galera. Cara, é impressionante.